Olá, muito boa tarde, eu sou o pastor Tiago e esse é o programa de aconselhamento bíblico aqui da Igreja Presteriana de Pinheiros, no canal da EPPTV. Seja muito bem-vindo mais uma vez para um programa importante, nós trazemos temas semanais aqui, temas relevantes que trazem respostas aí para questões da vida, no sentido diário, da nossa experiência, que é teologia prática, de como nós podemos aplicar a Palavra de Deus. Você é o meu convidado aqui para termos essa discussão, hoje vamos falar sobre aconselhamento bíblico para jovens universitários, esse mundo de conflitos, da cosmovisão, de ideais, ciência, pseudociência, enfim, várias coisas relacionadas a isso e hoje aqui para bater esse papo comigo, para falar sobre esse universo, esse mundo, também dando uma resposta bíblica aí para o aconselhamento bíblico, reverendo Nilson Júnior. Reverendo Nilson, prazer, muito bom tê-lo aqui no programa aconselhamento bíblico, vocês estão acostumados a vê-lo aí na santa doutrina e ora nas pregações e tal e hoje aqui também no programa aconselhamento bíblico. Prazer, pastor Tiago, pelo convite, muito obrigado, um grande abraço para aqueles que nos acompanham e a nossa esperança é que Deus possa nos instruir nesse programa e que possamos levantar algumas questões, buscar responder algumas questões que vão poder de alguma forma ajudar aqueles que estão na universidade, principalmente os mais jovens, aqueles que já são mais experientes também. Eu creio que o que a gente vai falar aqui, de alguma forma, serve também para aqueles que são professores, professoras universitárias, mas eu creio que o foco principal é para aqueles que estão adentrando esse ambiente universitário, que é um ambiente aí cheio de oportunidades, mas que tem também os seus, de alguma forma, desafios. Alguns perigos também, nós vivemos num mundo assim, em todo lugar tem os seus perigos, nós sabemos, mas pela graça de Deus também nós temos oportunidades que nós podemos aproveitar para glorificar a Deus, para aprender mais e para sermos úteis no reino. Muito bem, Reverendo Nilson, acho que também existe um tema, além de tudo isso que você colocou, a relevância porque é um momento às vezes conflitante para a família, porque existe aquela ideia do que é o ambiente da universidade, o que ele vai enfrentar lá, quais são as questões. Também para ter um olhar de como eu preparo o coração desse jovem, desse filho, desse adolescente que vai para a universidade, às vezes antecipando coisas. A gente vai falar um pouco sobre isso e também nessa questão, ele está lá, ele vai ser exposto a coisas que estão relacionadas muitas vezes diretamente contra a sua fé no ensino e como também a gente trabalha isso, tanto levando esperança para o coração dos pais, quanto também para o coração daquele que está ali nesse ambiente. Então esse programa tem esse viés, tem hoje esse propósito de dar respostas a partir da palavra de Deus, como o Reverendo Nilson colocou aqui, até para trazer para os pais, professores, para você que é um jovem universitário, talvez esteja em crise, lidando com situações de fé, como lidar com isso biblicamente. Existe hoje, Reverendo Nilson, um mito, mas uma falácia, não sei se a terra seria falácia, entre o ambiente hostil da universidade. Então a gente pega de forma geral, sempre tem aquela fala assim, olha aí, era crente, mas quando foi para a universidade, voltou ou começou a ter contato com tal professor, com tal pensamento e aí então ele voltou de uma forma agora conflitante ali na sua fé. Eu acho que para a gente começar a falar um pouco sobre isso, mas antes de fazer a pergunta aqui, eu tenho um recado importante para você, só um minuto aqui. Você pode participar conosco aqui mandando perguntas no chat, então você pode interagir aqui, o Reverendo Nilson vai responder todas as perguntas que foram mandadas no chat, então pode mandar, pode interagir conosco, perguntas e questões relacionadas ao tema e também isso traz aí a sua participação. Reverendo Nilson, a universidade, numa visão bíblica, numa visão cristã, ela é um ambiente que causa a mudança no coração, na vida desse jovem que vai e enfrenta ou é um ambiente mais de exposição daquilo que talvez já seja questões do coração. Tá. Essa é uma pergunta muito boa. Não sei se a resposta vai ser boa, mas é uma pergunta muito boa. Eu creio que a gente pode trabalhar com ambas as perspectivas, mas com certeza a universidade ela não tem o poder, ela em si, né, de causar descrença numa pessoa, né, se a gente entender que a fé de alguém, né, é algo que existe no coração, então quando uma pessoa legitimamente ela é uma pessoa convertida, o máximo que a universidade pode causar em termos de confronto é dentro aí da soberania de Deus lapidar essa fé. Então nós não negamos, né, que existam dificuldades, né, e é interessante primeiro, né, antes de continuar essa resposta, a gente fazer um panorama histórico bem rápido. Na verdade não é nem um panorama, é uma consideração histórica, né, a universidade ela é filha do cristianismo, né, ela nasce na Idade Média, existe aí uma discussão, né, se a primeira universidade é a Universidade de Bologna ou de Paris, enfim, mas sendo de Bologna ou de Paris, lá no início, né, nos primeiros séculos ali da Idade Média, na verdade quase na metade da Idade Média, ela foi filha do cristianismo, ponto, né. E também, né, quando a gente começa a investigar, né, as grandes universidades que nós conhecemos, né, universidades europeias, depois universidades norte-americanas, principalmente desses dois lugares, elas são filhas ou do cristianismo protestante ou do cristianismo católico, de alguma forma, né, então a universidade, ela nasce como uma filha do cristianismo, então parte-se do princípio que o cristão é aquele que tem a sua vida nas mãos de Deus e ele, quando ele vai estudar a realidade, o mundo, ele está estudando o mundo que foi criado por Deus. Então, a fé que ele tem em Deus, né, isso é uma frase aí da Nancy Pierce, que é uma cristã universitária, exemplar, enfim, fica a indicação aí de conhecer tanto ela quanto o mestre dela, era um mestre humano aqui dela, Nancy Pierce e o John Stott, o John Stott, não, o, esqueci o nome dele agora, o Francis Schaefer, Francis Schaefer, né, então ela dizia que a fé, a fé cristã, longe de ser o empecilho para o desenvolvimento científico, o empecilho para o empreendimento, né, universitário, acadêmico, ela, expressão que ela usa, né, ela é a mola propulsora, né, então ter fé em Deus, ter fé nas escrituras, ter fé no Deus que se revela nas escrituras, enfim, deve ser a mola propulsora para se desenvolver conhecimento, desenvolver ciência de qualquer área, desde as ciências matemáticas até as ciências humanas, né, então essa é uma consideração que a gente tem que fazer aqui nesse início, porque essa visão um pouco mais negativa, pejorativa, do ponto de vista cristão em relação à universidade, ela vem principalmente depois do iluminismo, né, que aí sim o ambiente universitário, outros ambientes também, mas o ambiente universitário que é pauta aqui do nosso programa, ele realmente começa a experimentar um alto grau de primeiro secularização, né, então você considera uma pessoa inteligente, é uma pessoa que não tem fé em Deus, né, e depois essa secularização invade outras esferas da sociedade, então essa visão mais negativa da universidade, ela nasce principalmente depois do iluminismo, né, e hoje infelizmente, no geral, ela é consagrada no nosso meio. Aí vem a pergunta interessante que o pastor Tiago fez, o ambiente universitário, ele tem esse poder, né, de realmente transformar espiritualmente alguém, ou é mais uma questão de revelação daquilo que está no coração, né, é feita a pergunta dessa forma, com certeza, revela mais o que está no coração, mas nós não podemos negar que quando você está, né, num número menor, num ambiente onde você é exposto todos os dias, se não for todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, às vezes é quase todos os dias, porque de repente você faz leituras, né, no sábado. Então, e normalmente as referências bibliográficas, o discurso dos professores, é um discurso que reforça essa secularização, é um recurso que deixa bem claro, ó, pastor Tiago, o senhor é pastor, mas quando o senhor entra nessa porta aqui, deixa sua fé do lado de lá, né, né, então isso é muito forte nas universidades em geral, né, e falando das brasileiras em especial, essa coisa de que a fé, né, é algo, primeiro que fé é algo que só o cristão tem, o ateu não tem fé, esse é o discurso, quando na verdade, né, do ponto de vista bíblico e do ponto de vista científico, digamos assim, das ciências humanas, o ateu tem muita fé, né, então o cristão ele parte do pressuposto de que ele crê em Deus, o ateu parte do pressuposto que não dá pra provar, é pressuposto, é fé, de que ele não crê em Deus, que Deus não existe. Ambos são atitudes de fé, né, mas no ambiente universitário, parece que tem mais lugar pra um do que pra outro. Então, eu creio que o ambiente universitário, ele revela mais aquilo que já estava no seu coração, mas sem negar essa dificuldade, quando você é exposto nas leituras, nos discursos, nas conversas oficiais e não oficiais, nas conversas de sala de aula e fora de sala de aula, há um discurso, utilizando aquela palavra mais famosa nos nossos dias, há uma narrativa que é, intencionalmente, mais antifé ou antideus ou anticristão, ou no máximo, quando considera, é algo privado. Você pode até ter, ok, você pode até ter sua fé, mas não entre com a sua fé quando você adentra a universidade. Deixa lá no domingo, nos seus exercícios devocionais, mas aqui é um lugar puramente científico, né, e é difícil, né, é um desafio. Só que depois a gente pode falar que além de um desafio, também tem oportunidade, porque se tem um povo que tem condições de encarar isso, justamente pelo ponto que eu estava colocando no início, né, então você crê num Deus que te criou, que te salvou e criou um mundo que agora você quer conhecer, seja na biologia, na educação física, na história. Então, a Bíblia, ela realmente tem respostas também para essa realidade, para esse desafio. E às vezes o viés que, até esse respeito que existe no contexto da universidade, é mais pelo espiritualismo do que pela espiritualidade. Então, você pode, como você falou, você pode exercer sua fé, né, e isso para o jovem quando ele chega, né, por isso que eu sempre falo assim, uma coisa importante com os pais, né, seja em qualquer assunto com os filhos, a antecipação, né, o que que significa isso? No fato de que eu não tenho, eu não tenho como dizer assim, ah, meu filho nunca vai ouvir sobre sexo até eu achar que ele tem que ouvir. Isso não funciona mais. E infelizmente isso não existe nesse contexto, né. Então, às vezes o jovem chega, ele tem um choque muito grande, porque os caras que estão lá, eles estudaram, são doutores, são pós-doutores, né, pessoas que têm uma experiência acadêmica, às vezes 30, 40, 50 anos dando aula. Então, os argumentos são razoáveis dentro, né, de um conceito que eles propõem ali. E aí, às vezes, o jovem chega despreparado lá, né, não no sentido de que ele conheça a Bíblia, ele está despreparado, né, não é assim. É o conhecimento bíblico que é importante, o conhecimento a respeito de Deus é importante, mas também acho que essa sua perspectiva me fez pensar em algumas coisas, assim, de não usar, então, a universidade como uma desculpa para que eu deixei a minha fé. Quer dizer, ela não é capaz de fazer isso se eu entendo que algo que nasce, Deus coloca no meu coração, né. Sim, exato, exatamente. Existe a tensão, né, então você vai ser exposto a discursos que você não conhecia, a ideias que, de repente, você não conhecia, e aí essa ideia da antecipação é interessante, que é uma antecipação, ou seja, você deve já conversar respeitando, né, as graduações, né, do teu filho, o desenvolvimento, a maturidade do teu filho, você deve já se antecipar a algumas questões, né, claro que existem, assim como existem os desafios na universidade, existem os desafios na família, na igreja, então, considerando tudo isso, né, a gente revê também o que a gente está ensinando, né, os momentos que eu tenho com o meu filho, né, os momentos que eu tenho com os meus pais, enfim, como que eu posso aproveitar um pouco mais, saber que a família, com os vários dilemas que existem, né, a vida como ela é, nós sabemos que tem os seus desafios, obviamente, sem negar nada disso, mas buscando, né, a misericórdia, a graça de Deus, buscar diálogo, né, então, quando um filho tem algum tipo de dificuldade, quando ele se sente sem respostas a perguntas que são feitas na universidade, ele conversar com o pai, né, é claro que o pai pode ter uma boa intenção, mas, de repente, não ter formação, mas o pai pode ajudar indicando alguém, né, o pastor pode ajudar, o pastor, de repente, vai ter a sua dificuldade, ele pode chamar um professor universitário cristão que pode ajudá-lo também, obviamente, que esse aluno que está com essa dificuldade, que se sente agora questionado por algumas realidades que ele até então não havia sido questionado, em algum sentido, ele vai ter que buscar ajuda, não fique sozinho, mas, em algum sentido, também existe um trabalho individual, né, ele vai ter que agora ler algumas coisas, orar, Senhor, me ajuda nisso daqui, e não vê também o, né, o professor que pensa diferente como um inimigo, né, absolutamente, de forma nenhuma, né, e, inclusive, você pode, e é possível, a gente parte do princípio que, inclusive, o ateu, o conhecimento que ele tem, que está correto, ele está refletindo, de alguma forma, o conhecimento que vem de Deus, o conhecimento nasce nele, né, conforme lá o Cornelius Vantio dizia, é, tudo é um capital emprestado, então, quando um ímpio chega a uma conclusão verdadeira, embora ele não reconheça Deus, talvez, embora ele zombe de Deus, ele não dê glória a Deus, obviamente, mas esse conhecimento é de Deus, Deus não perde nada, ele que perde por achar uma verdade, mas não achar a fonte dessa verdade. Então, o cristão, olhando para isso, inclusive, pode ser uma ponte, quando você está diante de um colega que pensa completamente diferente de você, mas ele acerta, e pode ter certeza que ele vai acertar, é possível aprender com sociólogos, filósofos, enfim, que não são cristãos, então, isso é uma ponte, olha, isso daí, claro que, aí, Deus tem que dar sabedoria para a gente saber como vai dialogar, né, mas não vê o teu amigo, o teu colega, não cristão, seja professor, seja um aluno, é como inimigo, porque não é inimigo, né, e aí, depois a gente pode até falar do papel, quando a gente fala das dificuldades, dos desafios e das oportunidades, a universidade, obviamente, também é um lugar onde você testemunha para refletir o Senhor Jesus Cristo, né, existem eleitos na universidade também, né. E aquilo que você disse com relação à ideia do vantio, do capital emprestado, né, ou seja, a reflexão daquele que não conhece a Deus, ele é a sua própria fonte, digamos assim, ou alguém que ele estude, enfim, né, e aí entra também nessa questão do mundo universitário, entre o mundo universitário e a idolatria da identidade, né, então, quem é o detentor do conhecimento com relação a isso, e aí a pergunta é, como ajudar um jovem cristão a fortalecer a sua identidade em Cristo? Porque existe ainda hoje, não sei se você concorda comigo, pastor, nesse quesito, de que ser cristão automaticamente é ser alguém que não está sendo, né, colocado numa reflexão, ou seja, alguém que não se propõe a pensar. Sim. Quer dizer, ah, não, você, né, tem aí o seu pensamento, fé, não tem nada a ver com isso daqui, a gente sabe que tem, né, e como lidar o jovem cristão não ser tentado a buscar, né, um posicionamento nesse sentido de, não, mas eu sou intelectual e, ah, não, mas para ser intelectual tem que deixar a sua fé. Exato. Entendeu? Como lidar com a identidade nisso, né? Sim. Quando eu citei a Nancy Pierce, né, aí eu errei o nome do mestre dela, né, falei John Stott, é Francis Schaeffer, mas o John Stott, agora sim, o John Stott tem um livro que, cujo título já é sugestivo, né, que é Crer é Também Pensar, né, Crer é Também Pensar, onde ele defende ali nos quatro capítulos, que existe uma conexão íntima, complementar, direta, entre a fé bíblica e o verdadeiro conhecimento, né, então nós não devemos ter medo, né, de enfrentar os questionamentos, né, mas buscando em humildade sabedoria, a partir das escrituras, é conhecer, conhecer a verdade das coisas, né, porque o Deus, que é o autor da sua vida e da sua fé, é o Deus que criou a realidade, então você, mediante esforço, né, esforço cognitivo, realmente estudo, você não deve ter medo, né, do estudo. E como que você pode ajudar um jovem cristão na universidade? É claro que a resposta, né, é ampla, mas um princípio, um princípio que nós podemos, devemos lembrar aqui, é que nós ajudamos alguém que está na universidade, lembrando essa pessoa que Deus é o autor de todo conhecimento verdadeiro, né, que as escrituras são suficientes para dar as respostas que nós precisamos, pelo menos em termos de princípios, para a gente encarar todo o conhecimento que está aberto em todas as áreas do conhecimento, né, tudo que se pode conhecer na realidade biológica, na realidade anatômica, na realidade filosófica, em qualquer tipo de realidade. E isso é privilégio, né, essa aventura, aventura responsável, né, de conhecer as coisas, de desenvolver tecnologia para a glória de Deus e um sinal de que é para a glória de Deus é que é para o bem do próximo, né, isso, e aí tem a ver com a vocação, né, conceito de vocação, que é um conceito central nas escrituras, né, no pensamento protestante, enfim, reformado, né, saber que o Deus que te criou, ele te chama para a salvação e ele também te chama para viver uma vida para a glória dele, que tem a ver com serviço, serviço a Deus, serviço ao próximo, então alguém que faz a limpeza das coisas, né, ela faz isso para a glória de Deus, ela vai querer fazer isso de uma maneira melhor, não comparando uma com a outra, né, mas quanto eu posso ser melhor para Deus? E se eu vejo alguém fazendo de maneira errada, em amor eu vou lá e falo, é mais por aqui, menos por aqui, né, alguém que busca a cura, por exemplo, né, de alguma doença, saber que ela está fazendo isso, não considerando somente o aspecto horizontal, mas também, principalmente o vertical. Eu faço isso porque eu quero o bem das pessoas e eu quero o bem das pessoas porque Deus me beneficiou, eu quero agora, a partir desse princípio, Deus me salvou, Deus me deu inteligência, eu quero usar esse instrumental teórico, esse instrumental que Deus me deu de inteligência para a glória dele, para o bem da humanidade. Então encarar a universidade assim faz toda a diferença em quem está estudando medicina, quem está estudando qualquer disciplina, qualquer disciplina, jornalismo, qualquer diferença, né, que deve existir entre um estudante cristão de jornalismo, o que a fé cristã faria de diferença para um jornalista. É claro que tem que fazer alguma diferença, né, a questão da verdade, a questão de não, é, quando eu vou transmitir a notícia de algo, ou esse algo que eu estou transmitindo, ele tem várias facetas, né, eu vou, por que eu vou ignorar umas e deixar outras de lado e considerar outras, enfim. Então existe uma tarefa aí para ser feita por todos os profissionais, por todos aqueles que são vocacionados, isso faz uma baita de uma diferença na cultura. Agora, quando você tira esse elemento eterno, quando você tira esse elemento sobrenatural, quando você tira esse elemento da fé verdadeira, né, da vocação, aí você entra realmente numa relatividade, né, e isso também vai ter um impacto em qualquer área, em qualquer área faz muita diferença. Então eu creio que um princípio que deve ser lembrado, que pode ajudar, que certamente vai ajudar um jovem, uma pessoa mais madura na universidade, é lembrar que as escrituras elas têm, elas são relevantes, não somente na igreja, não somente no aspecto espiritual, mas na universidade, que também é espiritual, né, o elemento espiritual ele é fundamental em todas as esferas da realidade. E acaba tendo um choque de qualquer forma, né? Sempre. Porque você pode pegar uma base, por exemplo, você vai estudar a questão, né, vamos pegar aqui uns exemplos, na área de aconselhamento bíblico, por exemplo, que é a proposta de um trato, né, com relação aos problemas e experiências humanas a partir de uma visão bíblica, né. Naturalmente isso já tem um choque. Qual que é o choque? O choque de uma visão antropológica, né. Então hoje nenhuma visão do homem, em qualquer, né, Skinner, Rogers, Freud, qualquer, né, um que você estude, né, seja as mais antigas, né, visões terapêuticas ou as mais modernas, sempre tem um conceito de um homem que veio, né, que é evoluído e não criado. Então aqui isso já tem um conflito, né. Já começa. Então assim, eu acho que fugir do... Como um cristão eu tenho que pensar, não, ok, eu tenho que saber dialogar, eu tenho que entender o caminho que eu estou seguindo, tenho que entender a proposta que eu estou colocando aqui, né, mas sempre vai ter um conflito, né, porque aquilo que o Senhor Jesus fala, tem um livro, o D.A. Carson, que ele fala sobre a história da tolerância, eu acho que é assim, né. É a tolerância da intolerância. A tolerância da intolerância. Ele fala assim... Perdão, é a intolerância da... Isso. Ele fala sobre a história, né, do que é ser tolerante ou intolerante. Ele coloca que antigamente, você ser tolerante era você saber assim, por exemplo, a minha visão é A. A do reverendo Nilson é B. Eu não concordo com ele, mas eu considero, eu entendo que existe esse pensamento, que está presente, inclusive às vezes permeando algumas abordagens práticas, né, da vida. Mas eu não tomo isso como verdade. Porque isso daqui pra mim, hoje mudou, né. Quer dizer, você não só aceita que tem que aceitar que existe, mas como é tão verdade quanto a sua. Exato. E aí quando o cristão chega na universidade, ele tem esse conflito exatamente por causa disso. Quer dizer, alguém chega e fala assim, não, mas eu acredito no homem criado. Não, mas isso não é. Agora, do outro lado, às vezes, né, e aí exige o amor, a graça, a sabedoria, porque é cobrado uma aceitação, mas do outro lado não há essa aceitação, né. Então assim, se você for, não, criacionismo, não, isso daí é espiritualidade, isso daí é fé, né, não embasada. Ah, então você pensa em evolução. Não, isso daqui. E aí, existe também no meio aquilo que, inclusive até algumas pessoas não crentes chamam de pseudociência, né, que são teorias, mas que não são completamente comprovadas também. Quer dizer, mas é colocada como absolutas, né, por exemplo, a evolução e tudo mais. Então, por si só, né, por um cristão ter uma verdade absoluta já é um problema, porque não tem verdade absoluta no meio relativista, né. Já é um conflito que a gente acaba tendo aí. E como que isso vai impactando, quer dizer, aquilo que você falou sobre a questão do porquê ele está fazendo aquilo, né, qual que é a sua motivação, entender, né, esse relacionamento da causa, né. Se perde isso na identidade, quer dizer, quem que eu sou ali, a minha vocação, a gente pode cair na idolatria de querer se autoexaltar ou achar que o conhecimento faz isso, né. Então eu preciso abandonar a minha fé, eu preciso abrir mão de algumas coisas aqui para poder, então, ter uma relevância no meio acadêmico. Isso que você falou é interessante. A gente teve um comentário aqui, vou ler os comentários aqui dos irmãos, né, falei que ia ler no início. Nós temos aqui a Sheila, né, de Feira de Santana, disse assim, pastor, boa tarde, pastores Tiago e Nilson, graça, tenho um filho adolescente, já oro para que ele fique firme na fé quando chegar nessa fase. É isso aí, né, oração, e a gente vai falar um pouquinho mais desse preparo. O João Pedro disse assim, sou universitário e pesquisador e vejo sempre o quanto os cristãos muitas vezes são desprezados nesse meio. É uma realidade, né, infelizmente é uma realidade. E ele coloca assim, a fé cristã deve estar alheia ao mundo acadêmico para que a sua pesquisa possa ser validada. Muitas pessoas lidam com essa experiência, né, de tentar escrever alguma coisa relacionada a fé e, de repente, né, o instrutor, né, aquele que vai ler, que vai caminhar junto aí, não aceita a pesquisa porque tem elementos com relações. A gente já viu isso acontecer, pelo menos eu já vi isso acontecer com amigos, né, com universitários, de querer levar para algo e, de repente, falam, não, mas eu não vou aceitar a sua pesquisa. Exato. Existe isso, né? O que mostra, entre outras coisas, né, que a universidade, falando de forma geral, né, de geral, ela não é tão plural assim como nós imaginamos, né, e não honrando o nome, né, universidade, então você tem que ter essa aceitação. É claro que existe ali uma questão metodológica, enfim, mas, inclusive, a questão metodológica ela não é neutra. Exatamente. Ela não é neutra. Exatamente. Então, a universidade não é tão plural quanto nós imaginamos, eu estou falando de forma geral, existem, podem existir alguma exceção, não em termos de universidade em geral, esse discurso realmente permeia toda a universidade ocidental em geral. Você pode ter algum professor aqui, acolá, que tem um posicionamento pessoal, por causa da sua cosmovisão, onde ele seja um pouco mais maleável, né, mas a universidade não é tão plural assim, e existe o, né, o famoso mito da neutralidade científica, né, não existe neutralidade absolutamente nada, né, e não existe neutralidade em termos religiosos. Sempre existe uma questão, um pressuposto, né, e o pressuposto é aquela fé, alguém definiu o pressuposto dessa forma, né, pressuposto é aquela fé que você assume e não prova, não é o chão que você pisa, né, é a partir dele que você toma as suas atitudes, que você tem as suas concepções, que você enxerga a vida. Então, o pressuposto é aquela fé que você assume, consciente ou inconscientemente, e a partir dela é que você começa a dar os próximos passos dentro do raciocínio lógico. Então, o ateu tem um pressuposto, o agnóstico tem um pressuposto, o cristão tem o seu pressuposto, né, inclusive seria interessante considerar tudo isso e ter uma metodologia, ter uma epistemologia que pudesse testar o pressuposto e a validade dele, né. Exatamente. Se você realmente assume o pressuposto do ateísmo, qual seria a consequência lógica disso em todas as áreas da vida, né, qual seria mais razoável, né, qual que tem mais razoabilidade em termos éticos, morais, qual seria, por exemplo, as consequências de você partir de um pressuposto ateísta no mundo da ética na medicina, por que não cometer, né, coisas que são consideradas crimes. Por que que eu posso falar que isso é errado, independente do tempo, do espaço, da cultura, da cronologia, eu posso falar porque eu acredito que esse princípio, embora sofra mudanças na cultura, possa sofrer, mas esse, por exemplo, o princípio da vida. Por que que eu falo que a vida é sagrada? Porque eu parto de um pressuposto. Agora, dá pra falar que a vida é sagrada, a vida humana é sagrada, partindo de um pressuposto ateísta, agnóstico. Então, a universidade poderia ser um lugar onde se discutisse um pouco mais, mas não se discute. Às vezes se discute na igreja, onde dizem que é um pouco mais quadradinha, né, enfim. Às vezes numa escola dominical, dependendo da igreja, se discute tudo isso. E, às vezes, na universidade, poderia ser mais aberta, não se discute tanto, né. Claro que aqui eu estou fazendo um recorte, fazendo uma crítica. Existem outros pontos que são extremamente positivos, né, enfim. Mas, fazendo só esse recorte, a gente poderia lembrar disso. E, para pais desesperados que os filhos vão para a universidade, né, eu fico pensando, tenho dois, acho que não só a universidade é o tema de hoje, mas escola, né. A gente já vai lidando com isso de uma forma já, aquilo que você falou, nenhuma educação é neutra, né, toda educação tem uma reflexão, principalmente assim, quem é o objeto que a gente vai educar, quem é o alvo da educação, né. E como que essa pessoa aprende, como que ela tem questões como fé, como ética. Então, nada é neutro. Como que os pais podem preparar o coração dos filhos para a vida universitária, né, dentro aí da perspectiva de fé, de amor ao Senhor? Quando, né, no seu caso, né, no meu caso, né, os seus filhos, né, crianças, a Valentina, minha filhinha, muito criança ainda, né, então eu creio que, na medida do possível, se esforçar para realmente incutir nas crianças, dentro da correria que nós temos na vida, enfim, mas ter momento de diálogo, né, na igreja, trabalhar e incentivar para que esses momentos existam, para deixar bem claro que Deus é o Senhor sobre absolutamente tudo, que realmente as nossas curiosidades, elas devem ser alimentadas de forma sábia, né, incentivo a leitura, a conversa, buscar realmente ampliar os horizontes aí, deixar bem claro que, é, vida cristã, ela deve ser sintonizada, a vida cristã não é vida só dentro da igreja, vida cristã é geral, isso é um baita, um desafio, né, então eu creio que ensinar as crianças nesse sentido, né, saber responder as perguntas, inclusive, ó, isso aqui eu vou pesquisar, né, isso daqui, daqui a pouco a gente vai chegar lá, primeiro você tem que entender isso daqui, então incentivar o diálogo em casa, na igreja, na igreja, né, a igreja como sendo aquela apoiadora, aquela amiga da missão também da família, é, repensar, se for o caso, o que está sendo ensinado, né, na escola dominical, né, deve ser realmente algo, primeiro, o que se ensina na escola bíblica dominical são as escrituras, ponto, mais, e além, simplesmente, do contar as histórias, além do contar as histórias, deixar bem claro que essas histórias, elas aconteceram dentro do tempo e do espaço, de pessoas reais, e saber como que isso transformou a vida daquelas pessoas, do público-alvo, para o qual, né, uma epístola foi escrita, e o que que isso tem a ver com a minha vida hoje, aqui no século 21, né, claro que se o seu filho já está na universidade, não esquecer que, né, existem desafios diferentes, uma coisa é você estudar na universidade que fica a 40 minutos da sua casa, outra coisa é você ter o seu filho que está estudando numa universidade que fica no outro estado, né, então deixar bem claro que você deve continuar, você, né, um servo de Deus, enfim, você, um filho de Deus, uma filha de Deus, você deve continuar, obviamente, na igreja, né, porque às vezes, quando está muito longe, você usa, inclusive, algumas desculpas, né, para falar, olha, esse domingo eu não vou conseguir ir, que eu estou atarefado até lá em cima. Quando começa desse jeito, quando você começa a abrir esses precedentes, né, é porque coisas já estão acontecendo no seu coração, você pode notar isso ou não, você pode ter consciência disso ou não. Então, saber que você vai precisar, como em qualquer lugar, de um grupo de irmãos para estar junto de você, você vai continuar adorando na igreja e fora da igreja, você vai precisar ter amizades boas, é bom que você tenha grupos também de estudo, além da universidade, né, onde você possa compartilhar suas dúvidas, orar junto, chorar junto, aprender junto, discutir, debater junto. Essas são algumas coisas que, né, algumas atitudes que podem ser tomadas, tanto por pais, quanto por filhos que estão hoje nesse contexto aí de universidade. Exatamente. E aí você tocou no assunto, né, que às vezes, infelizmente, não todos, né, não generalizando aqui, mas a vida do universitário, às vezes, é idolatria a tal ponto de que ele começa a abandonar coisas essenciais, né, e uma delas é o estar em uma igreja. Sim. Então ele pensa assim, não, porque existe a tensão pré-vestibular, né, estudo, 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 não posso sair de casa, não posso ter relacionamento, não posso, porque preciso passar em tal curso, em tal universidade e tudo mais, aí fica aquele tempo, aí passa, dá aquele descanso, aí agora é a vida universitária. E às vezes esse jovem universitário... E quando termina a universidade é o primeiro emprego. Primeiro emprego. Depois, ah, agora eu conheci alguém, preciso comprar um apartamento. Então há um perigo nisso, né, de estar longe da igreja local, aonde nós paramos para pensar aí no aspecto de Deus, né, o Paul Tripp trata muito sobre isso, de relacionamentos redentivos, né, ou seja, Deus tem uma visão de mudança coletiva também, ou seja, nós nos relacionamos uns com os outros e isso é uma forma de Deus também mudar a nossa vida, de fortalecer a nossa fé nesse sentido, de tomar a ceia junto, ser fortalecido ali, né, enfim. E a importância da igreja local na vida de um jovem universitário, para que ele continue sendo disciplado, porque, assim, acho que algumas questões importantes, assim, a lidar, né, às vezes ele vai tendo contato com conhecimento e ele pode pensar em desprezar aquilo que ele recebe, para dizer, não, agora estou tendo conhecimento um pouco a mais, acho que esse grupo não é para mim, né, o pessoal está falando, a gente está falando o que lá? A gente está falando de psicologia, a gente está falando de engenharia, a gente está falando de coisas, né, filosofia. Mais elevadas. Mais elevadas. É um perigo isso, né, pastor? Isso é um perigo, né, realmente, esse perigo existe quando você está na escola, principalmente quando você está na universidade, né, é o perigo lá do orgulho, né, então é claro que eu vou fazer uma caricatura aqui, né, mas às vezes é possível que eu chegue como jovem para você, pastor Tiago, e diga, ó, pastor, eu agradeço o tempo que eu fiquei, né, na igreja, o senhor foi muito importante para a minha família, para mim, nos momentos difíceis, mas ultimamente não tenho ido na igreja, primeiro pela correria da universidade. E o que eu vou falar aqui, né, peço que o senhor considere, mas às vezes eu chego para você educadamente e falo, pastor Tiago, eu não consigo mais ver conexão daquelas aulas de escola dominical com a vida que eu tenho hoje, né, são níveis muito diferentes, como você estava falando, são níveis muito diferentes. Agora, realmente, eu conheço a verdade das coisas, né, estou fazendo, estou lendo, né, algumas coisas que o professor me pediu e vejo que o que é ensinado na igreja tem até um fim moral interessante, né, da gente ser bom, né, olha só a visão, né, eu tenho que ser bom, né, tenho que amar o próximo, enfim, mas essa visão mais científica que eu, eu, né, a qual eu estou sendo submetido agora, faz com que eu não veja mais conexão. É claro que é possível que uma igreja, ela, é possível que às vezes você, eu, qualquer pessoa tenha passado por alguma igreja que infelizmente despreze a intelectualidade. Demonize até. Exato, igrejas que são anti-intelectuais, anti-intelectualistas, né, enfim, né, que fala, aquela, de novo, uma caricatura, né, cuidado com a letra, a letra mata, né, cuidado, enfim, o conhecimento em soberbece e tal. Perceba, os textos, né, esses textos pequenos estão todos lá, só que o contexto não quer dizer absolutamente nada disso, né, nada disso, definitivamente. Mas, é possível que isso tenha acontecido, né, igrejas que, de repente, desprezam isso. Aí, no caso, o erro está na igreja nesse aspecto, né, porque as escrituras, elas dizem que nós somos seres fundamentalmente religiosos, espirituais, mas seres também, obviamente, intelectuais, emocionais, relacionais e por aí vai. Então, isso, infelizmente, pode acontecer, né, e é necessário, né, que essa pessoa, ela esteja vinculada a uma igreja, né, é impossível ser cristão sozinho, ninguém aguenta. Se essa universidade está perto da sua casa ou se ela está muito longe, se você está muito longe da família ou se você está perto da família. Então, a igreja local, ela tem um papel muito importante nisso. A família tem, a igreja local tem, como um lugar de adoração. O homem é um ser adorador. O homem é um ser fundamentalmente religioso, espiritual, adorador. E, na adoração, nós precisamos disso, né, dessas liturgias aí que formam, vão formando o nosso coração. Agora, se eu deixo de ir na igreja, aí, então, não vou ser mais um ser adorador, não. Continuo sendo um ser espiritual, religioso e adorador. E eu vou estar continuando a ser um ser moldado por liturgia. Só que agora não da igreja, agora da universidade. Ali também tem uma liturgia, ali também tem uma adoração. E aqui, adoração no sentido, em que sentido? Espiritual, em que sentido? Religioso, em que sentido? Quando eu interpreto a religião no sentido mais amplo, ou seja, aquela realidade que diz quem eu sou, da onde eu vim, o que eu tenho que fazer aqui, para onde eu vou. Ué, se eu não aprendo na igreja, eu vou aprender em outro lugar. As teorias, né, as várias posições filosóficas, pedagógicas, enfim, elas também me dão esse tipo de resposta, né? Qualquer um desses teóricos aqui que você já citou, eles me dão a resposta sobre quem eu sou, da onde eu vim, o que eu tenho que fazer aqui, para onde eu vou, né? Todos os grandes teóricos, seja de que área for, eles também, eles são religiosos e eles propõem uma filosofia de vida, uma religião. Então, eu vou sempre ser um ser adorador. E aí, no caso, o cristão, ele precisa de Deus, ele precisa da igreja, ele precisa da família, ele precisa de amigos. E a igreja, eu até anotei aqui, né, lugar de adoração, de aprendizado, de comunhão, de treinamento, de adoração, de evangelização, né? Tudo isso ocorre, nós precisamos, né? O homem é um ser, sociologia boa diz isso, o homem é um ser social, o homem é um ser gregário, nós não existimos sozinhos. Exatamente. E essa comunidade a qual eu estou inserido agora, ela vai me moldar, positiva ou negativamente, por um lado ou para o outro. E a igreja é uma grande parceira nesse sentido de você ter esses relacionamentos, né? Agora, eu vou tocar num ponto aqui, talvez seja um pouco, não vou dizer polêmico, né? Mas não é nem uma pergunta, é quase uma afirmação, né? Eu sei da importância e sei que isso é bom, ter grupos de estudos em universidades. Nós temos hoje, né, grupos que propositalmente se reúnem em universidades, né? Aqui de São Paulo, de fora também, mas isso ainda não substitui a vida desse jovem na sua igreja local, né? Exato. Porque ele pode dizer, não, mas eu participo do grupo de estudo lá da minha universidade, mas onde ele vai servir, onde ele vai, enfim, participar ali do sacramento, enfim, todo um processo dos atos de um culto, de um culto público, né? Os grupos são importantes, é bom que você tenha, né, lá na tua universidade, na faculdade, enfim, uma turma, né, que você possa conversar, trocar ideia, e as finalidades são variadas, né? Mas estar junto de um grupo, mas isso definitivamente não é igreja, isso, e por não ser igreja, não substitui a igreja, né? É algo a mais. A igreja é um lugar onde você, né, de modo comunitário, no dia do Senhor, adora o Senhor no culto público, né? Você pode também fazer um momento devocional lá, mas são coisas diferentes. Então você está sob uma liderança também, e que vai, que se preocupa com você, né? Você pode, você presta contas dessa liderança, você é orientado, é corrigido por essa liderança, é apoiado por essa liderança. Isso, em algum nível, pode acontecer lá, mas não da forma como acontece na igreja. Então o grupo de estudo, né, esses grupos que já existem, que, né, quando funcionam corretamente, são uma bênção, eles não são a igreja, definitivamente. Pastor, quais os problemas mais comuns, né, que jovens universitários podem enfrentar nesse momento da universidade, né? Nesse momento de tensão, disposição, né, de, às vezes até de hostilidade, né? Sim. Pastor Tiago, existem dúvidas, né? Muitas perguntas são feitas. Quando você entra na universidade, primeiro semestre, então já existe uma carga de leitura de autores que, provavelmente, você não leu, de ideias que, normalmente, você não teve, provavelmente. Então, dúvidas são geradas. E a dúvida em si não está, não está errado, né? A questão é o que eu faço com essa dúvida. Mas essas dúvidas, né, partindo do princípio que, jovens, quando entram na universidade, por serem jovens, né, isso acontece com todos os jovens, né, existe um grau de imaturidade, né? Então, essas dúvidas que eu posso trabalhar mais para um lado de cá ou para o lado de lá, elas podem gerar ansiedade, né, temor, uma frustração muito grande. Elas vão testar a nossa fé, o que em si não é algo ruim, né? Mas a maneira como eu reajo a isso pode manifestar algum tipo de imaturidade. Mas eu creio que existe um nível razoavelmente grande de ansiedade e de temor de homens na forma como nós trabalhamos as dúvidas que surgem nos primeiros embates na universidade, né? Então, claro que existem muitas outras coisas, né? Você falou desse aspecto mais violento de algumas críticas, né? De novo, pode gerar dúvidas, né? E aí, quem eu sou? Eu sou quem eu ouvi lá nas escrituras ou que eu estou ouvindo o que eu sou agora, né? Então, a forma como eu trabalho isso pode ser positiva ou pode ser negativa. De novo, leva ao tema anterior. Eu não vou conseguir resolver isso sozinho. Não vou conseguir. Eu preciso de ajuda, ajuda do alto, ajuda do lado, enfim. Mas eu creio que ansiedade, temor de homens... Eu anotei também a questão da... Isso leva também a uma certa incoerência em termos de identidade, né? Eu não sei quem eu sou. E agora? A gente passa por crises. É possível que muitos estudantes passem por crises durante esse período, principalmente os primeiros anos da universidade, né? Essa crise em termos de identidade, crise identitária. Esses são alguns dos perigos, né? aos quais aí os jovens estão propensos no meio universitário. Sim. E existe também um alto índice de suicídios na universidade, né? Porque as pessoas acabam ali se desencontrando com a... Assim, vão para estudar, para ter conhecimento, mas acabam tendo questionamentos de... Tá, mas quem que eu sou agora? Num mundo onde eu posso ser qualquer coisa, com quem eu me identifico? Então, tem, por exemplo, tem até um site chamado Carta Capital sobre educação, fala sobre... O Tiago Marcos Leão mostra como as dinâmicas das universidades em si, né? Um pesquisador, afeta a saúde mental, né? De jovens. E a gente está falando aqui de universidades conhecidas no Brasil com um grande índice, né? A gente está aqui do lado da USP, por exemplo. Sim, sim. E hora ou outra aparece alguém aqui, né? Vem e tal pedindo ajuda de alguma forma, né? Sim. Assim, às vezes mais grave, numa ansiedade mais grave, num problema mais grave com relação a isso. E a crise que existe nesse conceito de tudo que está envolvido, né? Acho que não só para o crente, nesse sentido, a gente está falando do jovem cristão, mas também para todas as pessoas que estão ali. E você usou um tema importante, que é o temor de homens, né? A questão da aceitação. Tem até um artigo que diz assim, o desejo de ser desejado, né? Sim. Então, isso envolve. Então, antes você estuda, o que você faz, quem você é, e aí se você não vai bem na vida acadêmica, tem problemas de relacionamento, porque às vezes o foco é um negócio só, né? Quer dizer, é o jovem cristão. Não, foco só na universidade, né? Porque, de certa forma, a gente ensina isso também, né? Como a gente fala assim, primeiro termina a faculdade, depois você namora. Eu entendo o que está por trás disso, o valor, tudo isso e tal, mas, de certa forma, não, primeiro esse foco aqui. Aí depois, quer dizer, então é assim, não, isso daqui é a razão da minha vida agora. Se eu não saio bem aqui, se eu não me formo, se eu não passo, eu tenho... A vida vai girar em torno disso. A vida vai girar em torno disso, exatamente. Bom, tem alguns comentários aqui, eu quero fazer, pastor? Sim. Eu vou ler aqui, o pessoal mandou também. A Delsa diz, boa tarde, pastor Tiago. Delsa sempre está aí com a gente. Boa tarde, Delsa. Deus abençoe a sua vida. O Lucas fez uma pergunta aqui, diz assim, o que um cristão deve fazer em relação à execução de funções que demandam ações a favor das ideias cristãs? Repete, por favor. Vou repetir. Repete. O que um cristão deve fazer em relação à execução de funções que demandam ações a favor das ideias cristãs? Se eu entendi o que eu devo fazer como um cristão quando pedem que eu faça algo que é favorável à fé cristã? Eu entendi isso também. Eu também entendi isso. Depois, Lucas, você pode repetir aí. Se estiver errado, você nos corrija. Mas eu entendi algo que demanda, eu tenho que escolher um lado. Sim. Vou escolher o lado da minha fé. Eu entendi isso, como você. Eu entendi dessa forma. Se a pergunta foi essa, se não foi, corrija aí que a gente tenta pensar junto. Mas o que um jovem universitário cristão, universitário cristão, independente de ser jovem, ele deve, qual deve ser a atitude dele quando algo demanda que ele tome uma posição favorável ao cristianismo? Se isso representa sabedoria, eu estou tentando decifrar aí. Ah, ele ajustou aqui. Ele colocou assim, ó. Obrigado, viu, Lucas? Obrigado. O que um cristão deve fazer em relação à execução de funções que demandam ações contra as ideias cristãs? Ah, contra? Contra as ideias cristãs. Pronto. Obrigado, viu? Contra as ideias cristãs. Obrigado, irmão. Claro que a gente não está analisando uma questão específica, uma questão geral, né? É uma pergunta interessante. Quando você pensa, eu posso dar um exemplo? Por favor. Quando eu estava na universidade, que não faz muito tempo assim, afinal, não sou tão... Busque sabedoria, né? É a primeira, né? Quando eu estava na universidade, ainda não estava falando muito sobre ideologia de gênero na época. Há alguns anos atrás, aí, né? E eu lembro que eu tive uma matéria que é chamada de psicologia da educação, né? E dentro dessa matéria, tinha que escrever um artigo, quer dizer, você tem que escrever um artigo, e a ideia do artigo é se posicionar a favor. Quer dizer, já deu a demanda que tinha que ser feita sobre essa questão da ideologia de gênero, até de uma revista, na época, que saiu de um menino vestido de princesa. Não sei se você lembra disso. Eu sei, eu lembro da revista. Exatamente. Nessa época, eu estava fazendo faculdade, e aí, o que aconteceu? Quer dizer, eles propõem assim, vamos discutir sobre... Não, escreva um artigo de como você incluiria essa criança, ou esse aluno, no contexto acadêmico, escolar e tal. E eu peguei DP três vezes. Porque não tinha como... Aqui é muito contra aquilo. Tem coisas que você pode escrever em termos, mais abrangentes. Mas, nesse sentido aqui, eu já tinha que partir do pressuposto que eu aceitaria essa situação e que eu entendo aquilo. Agora, é claro, nós estamos falando de uma questão acadêmica. Agora, existia um viés ali da professora de como fazer a aceitação por outros alunos com relação a isso. E aí, eu me posicionei, não de forma hostil, mas eu coloquei uma visão. Peguei DP três vezes na matéria. Depois da terceira, acho que ela desistiu. Desistiu. E me passou. Informei. Então, assim, eu estou com uma posição particular. Uma experiência até... Sim, sim. Eu acho que em algum momento, o Cristo fala assim que existe uma verdade. E quando ele fala isso no Evangelho, ele não fala de uma verdade... No grego, não é só um adjetivo, é um substantivo. Não é só... Não tem só qualidade de verdade, mas é um substantivo. O sentido é realmente a verdade. E só por afirmarmos isso, já vamos ter um conflito. Já vai ter... Qualquer filosofia que a gente vá. De dizer assim, não, só existe tal gênero. Pronto, já é um problema. E eu acho que, então, amorosamente... Enfim... É, eu creio que... A gente trabalha com os princípios, se analisar... Aí você tocou num assunto específico, num exemplo específico. Sim. Eu posso, infelizmente, às vezes, achar pelo em ovo. Né? Às vezes pegar uma... Às vezes eu posso... É... Achar que a minha agressividade na defesa da verdade represente coragem. E nem sempre é. Exato. Às vezes é porque eu sou agressivo. Às vezes eu não estudei o assunto. Né? Então, eu creio que a gente deve buscar conhecer a escritura, conhecer a disciplina, né? E aí ter uma análise a mais honesta, academicamente falando, profunda. E aí fazer o que um outro autor, né? O Dorver, dizia, né? É diálogo e antítese. Sim. Ele usava isso, né? Então, tudo que eu for analisar, diálogo, né? É se aproximar... Claro, estou aqui adaptando. Se aproximar no meu objeto de estudo, conhecer o meu objeto de estudo, mesmo que eu não concorde, não é isso. Você vai ter que ler coisas que você gosta e não gosta. E é assim mesmo. É assim mesmo. Você vai ter que ler autores que você discorda quase que 100%, a princípio. Aí depois, estudando, você vai ver que você continua discordando. Só agora você sabe por que você discorda. E, de repente, você concorda até com outra parte, enfim. Então, é ser... Busque sabedoria, conheça as escrituras, conheça a disciplina e busque realmente expressar sabedoria no seu posicionamento. Às vezes, você não vai comprar a briga sem cair no ser covarde ou ficar em cima do muro. Às vezes, ser sábio vai, de alguma forma, indicar a você vai ter aquele gosto de, eu não preciso entrar nessa briga agora. agora, às vezes, sabedoria, vai ser... Você vai ser honesto, amoroso, profundo naquilo, você realmente entende aquilo e aí você vai explicar amorosamente, academicamente, por que você discorda daquilo. E isso vai ter consequências. Pode ser que você seja aprovado, reprovado, pode ser que o professor fique admirado. Ele não concorda com você, mas admira pelo fato de que você realmente não fez uma caricatura daquilo que você discorda. Você conseguiu expressar realmente o autor que você discorda, foi honesto com ele e mostrou a sua discordância. Dizem, o que o David Paulinson, que você conhece bem mais do que eu, ele estudou psicologia, ele leu toda a obra do Freud e ele escreveu um trabalho onde ele ali colocava a ideia, o pensamento freudiano e deu para um analista freudiano, para um estudioso freudiano, falar, mais ou menos assim, eu entendi Freud e aí o freudiano disse para ele, você entendeu Freud. Ou seja, ele não fez uma caricatura do Freud de quem ele discordava. E aí, ou seja, isso é interessante. Ele entendeu, exatamente. Ele entendeu a perspectiva. Exatamente. Você não fez uma caricatura. Então, parece que a gente fugiu do assunto, mas não. Como que eu devo proceder quando pedem para que eu, no ambiente universitário, acadêmico, profissional, eu tome uma posição contra a minha fé? Busque sabedoria para defender a sua fé com amor e com honestidade. Não faça caricatura. E hoje, infelizmente, tem muito disso. Tem muito disso. Você fala assim, mas calma aí, você está falando de Marx desse jeito, mas você leu Marx? Não. Então, leia primeiro. É claro que nem sempre vai dar tempo de ler tudo, mas se você tem pouco tempo para leitura, primeiro, por que você tem que falar? Leia alguém, então, pelo menos que é confiável. E sempre fale na proporção do que você conhece. Olha, eu só li o Manifesto Comunista. A impressão que eu tive foi essa. Está correto? Exatamente. Então, existem dificuldades no meio universitário, mas tem algumas dificuldades que nós criamos, às vezes. Nós criamos. Às vezes, eu posso ser um ogro querendo defender a fé cristã. Exatamente. Aí, longe de fazer diferença, na verdade, eu faço diferença negativa, não positiva. Não positiva. Eu lembro que eu fiz um curso há uns anos atrás de apologética avançada e, quando a gente chegou lá, o professor foi muito humilde e sábio. A gente estudou os textos de C.S. Lewis, como se fazia uma apologética a partir do pensamento de C.S. Lewis. E ele diz assim, olha, a apologética, hoje, muitas vezes, nós não temos uma apologética, nós temos uma rinha. porque a ideia da apologética, da defesa da fé, de alguma forma, você defende e você impacta as pessoas que estão te ouvindo pela conclusão que se tem a partir de uma razão, a partir de um pensamento. Hoje, não existe, não vou dizer que não existe, mas hoje, o que nós ouvimos, mas o cara defendeu, às vezes, é mais uma rinha. Exatamente. E se soltam duas pessoas ali, uma não entende do pensamento do outro, ataca a moral, ataca muito mais o caráter. Exato. do que propriamente o conceito, o pensamento. E aí, perde aquilo, não estava falando. É o diálogo, e aí, depois desse diálogo, dessa aproximação, aí você faz a antítese. Exatamente. Olha, antropologicamente, existe uma diferença muito grande. O conceito, o ensino que a Bíblia dá sobre quem é o homem, é esse. Sobre o que essa outra filosofia dá, é esse. Tem algum ponto de contato? Tem, nesse ponto aqui. Exatamente. Mas aqui, aqui e aqui, existe um contraste muito grande, porque partem de princípios diferentes. E aí, a gente vê o que faz com isso daí. A gente chama isso no aconselhamento quando a gente dá o curso de redenção. Você redime no aspecto do conceito de Freud, de Skinner, de Rhodes, falar, tá, aqui se aproxima bem, mas aqui, aqui tem uma diferença. Exatamente. Pastor, deixa eu só terminar de ler aqui os comentários. O João Pedro coloca assim, nós temos a BU, Aliança Bíblica Universitária de Estudos Bíblicos em Universidades Escolares em todo o país. Procurem para ver se há algum grupo no campus de vocês. Legal. Boa. Aí depois ele coloca assim, isso mesmo, isso mesmo, acho que é aquilo que nós falamos dos grupos de estudos, eu acho. A BU busca ser um braço da igreja e não uma igreja em si. Somos um apoio. Isso aí, exatamente. Muito bom. Pastor, uma palavra final ao jovem cristão que está na universidade, que vai entrar na universidade, que está com medo, talvez, e talvez também para os pais que estão desesperados, aí sem esperança, meu Deus, meu filho vai para a universidade, ele vai sair da fé, né? Eu quero só lembrar aqui, Pastor Tiago, um texto muito conhecido, Salmo 119, 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Então, é saber que o conhecimento propagado aqui na palavra de Deus é o conhecimento que passa pelo aspecto intelectual, mas vai muito além, busca atingir e provoca experiência vivencial. É o conhecimento realmente para a vida e que serve quando nós estamos na igreja, fora da igreja, na universidade, em ambientes mais pacíficos, em ambientes mais bélicos, mais contrários à fé cristã. Então, lembrar disso. Você jovem, você pai de um jovem que está na universidade, saiba que não se resolve o problema que você enfrenta na universidade saindo dela, porque a gente vive no mundo que está quebrado. Então, lembrar aqui de que nós não devemos ser ingênuos, ou seja, como que eu posso ser ingênuo? Pelo menos de duas formas. Quando eu acho que, bom, já que tem muito perigo na universidade, meu filho não vai fazer universidade. Bom, e aí ele vai fazer o quê? E não vai ter perigo nisso também? E outra também, eu acho que nós podemos cair numa certa ingenuidade quando nós achamos que se tiver uma universidade cristã, já está resolvido. Não é. Não é assim. Graças a Deus pelas universidades cristãs, graças a Deus pelas universidades cristãs. Repito. Mas existem desafios em ambas. naquela que não é cristã e naquela que é cristã, que é claramente, confeccionalmente cristã. Então, não sejamos ingênuos, não sejamos pessimistas também. Ah, então está tudo... Não, calma. Assim como existem perigos, existem. Assim como existem desafios, existem oportunidades também. Lá você pode, pela graça de Deus, fazer diferença, experimentar uma diferença na sua vida, aproveitar a universidade para realmente conhecer. Aproveite a universidade, conheça os professores, concorde, discorde, sempre com amor, com sabedoria. Saiba o momento de se calar, momento de falar. Conheça amigos, amigos que são cristãos, amigos que não são cristãos, com sabedoria. Saiba quais vão ser as influências que você quer para a tua vida. Conheça pessoas que já passaram pela universidade, já ralaram o que você está ralando aí e conseguiram experimentar maturidade hoje. Converse com essas pessoas, converse com o seu pastor, busque amigos ali na igreja e faça, de repente, outros grupos, além do... Às vezes, de repente, você tem uma dificuldade no horário da reunião da ABU. Então, de repente, você consegue num outro horário com outras pessoas. Então, aproveite a universidade. É um período que tem esses desafios, perigos, mas é um período também onde você pode crescer muito, experimentar a maturidade que vem do próprio Deus. E, por fim, eu diria, busque conhecer para ser uma pessoa que glorifique a Deus na sua atividade. Enquanto você estiver na universidade, aprenda o máximo para você ser um bom engenheiro, um bom enfermeiro, um bom filósofo, um bom jornalista, enfim. Aproveite esse momento. Diga não para muitas atividades que a universidade vai poder te convidar. E diga, sim, aquelas que vão poder acrescentar na sua vida. Eu diria basicamente isso. E lembre do texto, Salmo 119, 9. Como que um jovem pode guardar por seu caminho observando o caminho segundo a Palavra de Deus? A Palavra de Deus é relevante em todo o contexto, também, obviamente, no contexto universitário. E como apoio didático, como apoio, claro que as Escrituras são suficientes, mas nós temos também pessoas, homens de Deus, mulheres escrevendo boa literatura cristã. Tem livros, pastor, para indicar? Pastor Tiago, eu trouxe dois aqui. Trouxe dois. esse primeiro livro, talvez não tão conhecido, do Gabriel Dayan. Gabriel Dayan. É o manual do Universitário Cristão, da editora, da publicação Espão Diário. Leia esse livro, consiga esse livro, estude esse livro, vai poder ajudar bastante. E um livro, esse mais conhecido, porque o autor é um pouco mais conhecido, o Augusto Nicodemos, da editora Vida Nova, Cristianismo na Universidade. Então, são duas indicações, essa é do Gabriel Dayan e do Augusto Nicodemos, que podem ajudar. Existem outros, mas eu separo esses dois aqui. Você que é pai, você vai poder se beneficiar, e você que é estudante, com certeza, você vai poder se beneficiar dessas leituras aqui. Ok. Reverendo News, muito obrigado pela sua participação, foi muito bom. Eu que agradeço, pastor. A sua presença, as suas colocações, a sua experiência também, nesse sentido. agradeço muito a Deus pela sua vida, e também agradeço a Deus a você que nos assistiu, que participou, que fez a sua pergunta, que fez as suas considerações aqui também. Que Deus continue abençoando você, talvez o seu filho que está indo para a universidade, a sua filha, que Deus fortaleça o seu coração. Então, aquilo que foi falado aqui, o Reverendo News colocou muito bem, isso é um mundo influenciável, somos influenciados por isso, mas na verdade, o nosso coração responde a isso como também de uma forma ativa, daquilo que cremos e entendemos a respeito do nosso Senhor. Então, continue semeando no coração do seu filho, orando por ele, talvez ele esteja até vivendo uma crise hoje, de certa forma, em algumas dúvidas, mas com a palavra de Deus, com o discipulado, com literatura, com vida, com amizades cristãs, com certeza ele vai ser edificado nesse sentido também. E lembrando que os corações, os nossos, os nossos filhos, pertencem a Deus, não pertencem a nós. A gente quer mudá-los, mas na verdade, eles pertencem a Deus. Bom, nós terminamos aqui o nosso programa, mais uma vez, Reverendo News, muito obrigado. Eu que agradeço, pastor Tiago, agradeço, agradeço aqueles que nos acompanharam aí e agradeço muito o convite. Amém. Meus irmãos, Deus continue abençoando vocês, nós encerramos o nosso programa agora com um vídeo aqui do Aconselhamento Bíblico, do Centro de Aconselhamento Bíblico de Pinheiros, com a nossa conselheira Lúcia, falando um pouco do apoio que o Ministério dá às sociedades internas. Semana que vem, às 14h30, aqui, quinta, mesmo horário, teremos um outro programa com outro tema, também falando a respeito de Aconselhamento Bíblico. Deus abençoe a sua vida. Bom, além do atendimento que nós fazemos aqui no Centro de Aconselhamento, nós apoiamos concursos, palestras e treinamentos específicos, procurando estar presente por meio de nossos conselheiros em cada sociedade interna da nossa igreja. E nós damos suporte para que haja uma cultura de cuidado mútuo e evangelismo. Hoje, o Centro de Aconselhamento tem sido um suporte também para outras igrejas, apoiando em atendimentos específicos. Música 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 Música